Oi, Brontas e Bonitos! Tudo bom com vocês? Começando mais um dia da nossa Semana Misteriosa aqui no canal. Se você ainda não está inscrito, aproveita e se inscreve aqui embaixo para não perder nenhum vídeo novo que está rolando vídeo todo dia. Aproveita e deixa o like para mim no comecinho do vídeo que me ajuda muito na divulgação, então não esquece. O vídeo completo do Quinta aqui na descrição para vocês com todos os casos que eu já contei, então vamos lá maratonar. E me segue nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Me acompanhem por lá. E agora, bora começar o caso de hoje. Sarah Evelyn Isabel Payne nasceu em 13 de outubro de 1991. Filha de Michael e Sarah, ela tinha três irmãos. Dois meninos chamados Lee e Luke, que eram mais velhos, e a Charlotte, que era a mais nova. Sarah cresceu em Hirsham, uma vila em Surrey, no Reino Unido. Segundo sua mãe, Sarah era a imaginação da família. Ela era uma menina que adorava coisinhas de menina, seus pais chamavam ela de princesa. Era sempre cheia de energia, animada, muito brincalhona, e costumava ser muito tímida com quem ela não conhecia. Sarah adorava escrever bilhetes carinhosos para quem ela amava. E era uma criança muito amorosa, ela amava ir para a escola e brincar com seus irmãos. No verão de 2000, seus pais resolveram visitar o pai e a madrasta do Michael, o pai da Sarah, chamados Terry e Leslie, em Kingston Gorse, em West Sussex. Eles moravam perto da praia e a casa deles era enorme, com espaço suficiente para que os quatro netos pudessem brincar e correr bastante. A Sarah tinha oito anos na época e seus irmãos tinham 13, 11 e 6. No dia 1º de julho de 2000, no início da noite, a família jantou e foi dar uma volta na praia, as crianças pediram para ficar para fora e brincar. Os quatro irmãos estavam brincando de esconde-esconde, em um terreno próximo da casa dos avós. Era tipo um amplo milharal. No meio da brincadeira, a Sarah caiu, bateu a cabeça e se machucou. Nesse momento, a Sarah resolveu voltar para a casa dos avós, para ela a brincadeira já tinha acabado ali. Então, ela decidiu que ela iria embora. O Luke, um dos irmãos, ficou muito bravo com ela, não queria que ela fosse. Então, ele falou, Tudo bem, que é embora, pode ir. E a vizinhança era segura, as pessoas se conheciam, então era comum que as crianças brincassem por ali. E aí, a Sarah decidiu ir mesmo para a casa dos avós, ela saiu correndo e quando ela chegou na estrada, ela desapareceu. O Luke, que era um dos irmãos da Sarah, foi correndo atrás dela, ele estava, tipo, a segundos de distância dela. E assim que ele chegou na beira da estrada, ele viu uma van branca. Segundo o Lee, ele viu o motorista, que inclusive acenou para ele, ele disse que o homem tinha uma barba longa. Ele parecia bem desleixado, parecia que ele não se barbeava há anos. Ele disse também que ele tinha alguns fios brancos. Então, quando ele estava explicando como era a aparência desse homem, ele dizia que parecia que o homem estava sujo, tipo, sei lá, parecia que não tomava banho há muito tempo. Depois disso, os irmãos voltam para a casa dos avós e chegando lá, eles percebem que a Sarah não estava lá. Então, ela não tinha ido para a casa dos avós, não tinha conseguido chegar lá. Então, eles relatam para os pais o que aconteceu. Imediatamente, eles ligam para a polícia. A polícia vai até o local, faz uma busca por lá, não encontra nada. Então, assim, logo no primeiro e segundo dia, a busca já se tornou nacional. Inclusive, o caso ficou famoso muito, muito rápido. Então, ele já estava na mídia, as pessoas já estavam falando sobre isso. E logo no início, tinham 1.300 policiais procurando pela Sarah. Em um primeiro momento, um dos irmãos da Sarah, o Lee, que estava logo atrás dela e viu aquela avó branca, ele não contou para os pais logo no início, até que ele foi se dando conta que talvez aquela informação fosse importante. Então, ele conta para os pais tudo o que ele tinha visto. No dia 3 de julho, os pais da Sarah fizeram um apelo na TV pedindo para que ela voltasse para casa. Eles chamavam ela de princesa, então chamaram ela assim na TV pedindo para que ela voltasse em segurança. Eles leram algumas cartas que os familiares tinham escrito para ela, dizendo que ela teria uma grande surpresa quando ela voltasse para casa. Com isso, com o caso na mídia, começaram a surgir alguns relatos de pessoas dizendo terem visto a Sarah em algum lugar em determinado momento, o que trazia muita esperança para os pais de que ela ainda estivesse viva. Então, a polícia precisava averiguar todos esses relatos para descobrir se eram verídicos, se eles conseguiam encontrar alguma coisa. E uma coisa que aconteceu também logo no início, no segundo dia de busca, foi que o detetive inspetor Paul Williams, que estava meio que liderando alguns policiais, ele mandou esses policiais vasculharem em vários campos e começarem a bater de porta em porta perguntando se alguém tinha visto a Sarah, mas eles não estavam conseguindo nenhum resultado. Então, ele decidiu utilizar uma estratégia extremamente ousada que ele achava que era importante que sua equipe fosse às casas de criminosos sexuais condenados. Isso era ultrapassar um pouco os limites para essas pessoas, mas ele decidiu fazer mesmo assim e inicialmente se tratava de uma lista de oito homens que ele acreditava que poderiam sequestrar uma criança. Então, os investigadores começaram uma busca por esses criminosos que moravam na área e com base na descrição da van e do homem, a descrição que o Lee deu para a polícia, logo no dia seguinte, no dia 2, eles prenderam um homem chamado Roy William Whitting, que estava em sua casa em Little Hampton, que ficava a oito quilômetros de distância da casa dos avós da Sarah. O Roy nasceu no dia 26 de janeiro de 1959, em Horsham, e cresceu em Langley Green, Crawley. Ele tinha outros cinco irmãos e era filho de George e Pamela Whitting. Ele se casou pela primeira vez, em junho de 1986, e logo no ano seguinte, ele e sua primeira esposa se separaram pouco antes do nascimento do primeiro filho deles. Apesar de já estarem separados desde 1987, eles só se divorciaram em 1990. Entre seus 20 e 30 anos, o Roy estava envolvido com corrida de carros, era um hobby que ele acabou deixando de lado por não ter muito sucesso. Na época do caso, ele tinha 41 anos e ele foi questionado pela polícia sobre o desaparecimento da Sarah e ele alegou que não sabia de nada. A polícia percebeu que ele tinha alguns arranhões no corpo e tinham várias perguntas feitas pela polícia que ele simplesmente respondia nenhum comentário. O policial Chris Sanders foi o primeiro a conversar com o Roy no apartamento dele e ele disse que essa conversa foi feita em segredo, ou seja, o alto comando da polícia não estava ciente daquilo. E segundo ele, o Roy não se mostrou empático nem preocupado com o caso. Ele foi liberado logo depois porque a polícia não tinha evidências, não tinha provas concretas contra ele, então não tinha como manter ele preso. Mas com isso, ele acabou se tornando o principal suspeito do caso. Puxando a ficha dele, a polícia viu que no dia 4 de março de 1995, ele tinha sequestrado e abusado de uma menina de 9 anos de idade na área de Langley Green, em Crawley, 48 quilômetros de distância de Kingston Gorse, onde a Sarah desapareceu. E depois disso, ele teria deixado a menina na estrada perto da casa dela. Um homem que conhecia o Roy foi até a polícia e denunciou ele depois que a polícia informou que o carro do sequestrador era um Ford vermelho, assim como o carro do Roy. Ele foi preso pouco depois e a polícia encontrou o carro dele, revistou e acabou encontrando uma faca escondida. A vítima tinha contado para a polícia que o seu sequestrador disse que ele tinha uma faca no carro. E por conta desse crime, o Roy foi preso e acusado. Porém, a pena dele foi reduzida por ele ter confessado o crime, então a pena foi diminuída para 4 anos, dos quais ele cumpriu apenas 2 anos e 5 meses. Ele foi uma das primeiras pessoas na Inglaterra a ser colocado no registro de criminosos sexuais em 1997, quando esse registro foi lançado. Então, ele cumpriu, né, só esse período da pena dele, como eu falei para vocês, e ele foi solto em novembro de 1997. E só para vocês terem noção, ele teria sido solto ainda antes disso, mas ele se recusou a participar de um curso de reabilitação de agressores sexuais e por conta disso, ele teve que cumprir 5 meses a mais. E um psiquiatra avaliou ele durante esse período que ele ficou preso e ele chegou à conclusão que o Roy poderia cometer o mesmo crime novamente e que talvez na próxima vítima ele assassinasse a vítima. E depois que ele saiu da prisão, ele se mudou de Crawley para Little Hampton. No caso do desaparecimento da Sarah, ele foi interrogado, não tinham evidências, então ele foi solto. E alguns policiais disfarçados começaram a perceber que ele estava tendo um comportamento suspeito. Então, nos dois dias seguintes, levaram ele novamente para o interrogatório. Só que eles não tinham evidências, não tinham, na verdade, nenhuma evidência que ligassem ele ao crime. Então, ele foi liberado sob fiança. Inclusive, o apartamento dele também foi examinado por especialistas forenses, procurando encontrar alguma coisa que ligasse ele ao caso, mas não encontraram nada. Então, ele foi mantido sob vigilância da polícia. Eles ficavam de olho nele para ver o que ele ia fazer. E aí, eles viram ele entrando em uma vã branca que a polícia não tinha conhecimento que ele possuía. E ele tinha comprado essa vã branca apenas uma semana antes do desaparecimento da Sarah. Além do Roy, tiveram outros criminosos sexuais que também conversaram com a polícia. Tinham muitos voluntários ajudando nas buscas que não paravam. Estava todo mundo tentando encontrar a Sarah. E os pais dela também davam entrevistas para a mídia quase todos os dias na esperança que a Sarah aparecesse. Então, eles sempre pediam para que as pessoas ajudassem, que ficassem de olho e pediam para ela voltar para casa. No dia 10 de julho, a polícia recebe uma informação sobre uma garota que foi vista e que parecia muito com a Sarah em Nutsford Services no dia seguinte ao desaparecimento. Só que mesmo com essas informações que as pessoas diziam terem visto a Sarah em alguns lugares, a polícia já estava conversando com os pais da Sarah para eles se prepararem para o pior porque existia uma chance bem grande de ela não estar mais viva. Então, eles precisavam estar preparados para isso também. E 16 dias depois do seu desaparecimento, um trabalhador rural encontrou um pequeno corpo que estava parcialmente enterrado em uma estrada próxima a Pearl Borough a 28 quilômetros de onde a Sarah foi sequestrada. O corpo foi identificado no dia 18 de julho como sendo da Sarah. Ela estava sem suas roupas e foi estrangulada. A autópsia revelou que sua morte foi violenta e a maior parte do seu cabelo foi arrancado no processo. O corpo estava bastante decomposto e havia sido atacado por animais. O caso foi esse pensamento coberto pela mídia com imagens da remoção do corpo do local e de programas pedindo ajuda para encontrar o assassino da Sarah. Os sapatos da Sarah não estavam junto com o corpo e eles foram encontrados no dia 20 de julho por uma motorista chamada Deborah Bray. Ela relatou que já tinha visto os sapatos no local antes e passou por eles por dias depois do desaparecimento da Sarah até que finalmente naquele dia ela decidiu pegar aqueles sapatos. Eram sandálias pretas com tiras de velcro e estavam em Coolham a 16 quilômetros dentro do corpo da criança foi encontrado. Ao olhar para o sapato a mãe da Sarah confirmou que ele pertencia à sua filha. O Roy permanecia na mira da polícia por algum motivo eles ainda achavam que ele tinha alguma coisa a ver com o caso então eles começaram a tentar achar algumas brechas na versão que ele deu do que ele estava fazendo no dia que a Sarah foi sequestrada no álibi dele. Então na primeira versão que ele deu para a polícia ele disse que no dia do desaparecimento ele estava em um parque de diversões em Hove que fica a 32 quilômetros da casa dos avós da Sarah. Então ele contou para a polícia que ele estava nesse parque desde as 5 e meia da tarde e que ele só voltou para a casa dele às 9 e meia. Só que aí a polícia encontrou um recibo de posto de gasolina na casa do Roy que estava com a data do dia do desaparecimento da Sarah e o horário que estava marcado ali contradizia toda essa versão dele. Inclusive esse recibo desse posto de gasolina específico era um posto que ficava a 5 quilômetros do local onde os sapatos da Sarah foram encontrados em Coulham e por conta apenas desse recibo que contradizia a versão dele com um horário diferente com a data do sequestro novamente se tornou o principal suspeito. E à medida que as investigações se intensificam eles conseguem prender mais um suspeito em Crawley ele fica sob interrogação fica preso por 48 horas mas sem evidências ele é solto. Só que aí no dia 23 de julho o Roy roubou um carro para fugir da polícia então eles iniciam uma perseguição ele consegue fugir por um tempo até que ele bate o carro em um outro carro e a polícia consegue prender ele. Enquanto tudo isso acontecia o corpo da Sarah tinha sido levado para que eles fizessem a autópsia para que eles tentassem encontrar novas evidências só que o corpo já estava em um estado avançado de decomposição então eles não conseguiram chegar em uma conclusão de quais ferimentos que ela sofreu que tipo de agressões ela sofreu só que mesmo assim eles conseguiram várias evidências para ajudar no caso conseguiram alguns tufos de cabelo os sapatos dela também iriam ajudar muito nessa investigação só que até esse momento a polícia não tinha nenhuma evidência concreta para ligar o Roy ao caso ele ainda era o principal suspeito e aí como ele tinha roubado um carro e fugido da polícia ele seria julgado por esse roubo então ele estava preso mas aí ele foi solto para guardar pelo julgamento em liberdade só que aí no dia 31 de julho ele foi preso novamente só que dessa vez por uma conexão com o caso da Sarah no dia 31 de agosto aconteceu o funeral da Sarah na St. Peter's Church algumas quadras de distância de sua antiga escola a mãe da Sarah disse que eles deram o funeral que uma princesa merecia ter já que ela nunca teria o casamento que uma princesa merecia ela disse também que devia isso ao país e a todos que estavam acompanhando e ajudando na busca por sua filha no dia 26 de setembro o Roy foi condenado a 22 meses de prisão no Chichester Crown Court pelo roubo do veículo que ele usou para fugir da polícia e ele admitiu a direção perigosa e o roubo do veículo como o Roy estava preso a polícia tinha acesso ao veículo dele aquela van branca que a polícia nem sabia que ele tinha e dentro da van a polícia encontrou doces, brinquedos cordas que estavam escondidas atrás de uma cortina e além desses itens também tinham facas óleo de bebê e braçadeiras o veículo havia sido transformado em uma prisão móvel a perícia logo começou suas investigações e não demorou para que evidências fossem encontradas o tufo de cabelo da Sarah continha mais de 200 fibras de material e algumas delas vieram do suéter do Roy fibras encontradas no sapato da Sarah eram compatíveis com as existentes na capa do banco do passageiro da van o cabelo da Sarah também foi encontrado no suéter do Roy essa van dele era feita para carregar móveis e originalmente estava cheia de madeira compensada dentro ele havia tirado essa madeira e poderia ter queimado ela junto com as evidências mas não foi o que aconteceu no dia 6 de fevereiro de 2001 após um inquérito ele foi ao tribunal para ser formalmente acusado pelo sequestro e assassinato de Sarah Payne algum tempo depois no dia 18 de maio ele se declarou inocente em uma audiência pré-julgamento o julgamento do Roy só começou no dia 14 de novembro de 2001 ele foi acusado de sequestro e assassinato e ele se declarou novamente inocente foram trazidos ao julgamento 20 especialistas forenses de diversas áreas que incluíam patologia geologia e arqueologia a investigação desse caso envolveu mais de mil pessoas e custou mais de 3 milhões de libras 500 itens passaram por avaliação forense a Vesna Djorovic que é uma patologista forense afirmou no tribunal que a Sarah havia sofrido uma morte violenta e provavelmente foi asfixiada e ela também disse que o ataque teria motivação sexual o principal especialista forense da Grã-Bretanha Raymond Chapman disse no julgamento de Roy que dos 47 cabelos encontrados no moletom dele apenas um forneceu um perfil de DNA que correspondia a Sarah o Lee que foi o irmão da Sarah que viu a Van e que viu o homem que estava dirigindo também falou sobre como foi a interação que ele teve com aquele homem naquele momento que foi tipo segundos antes do sequestro da Sarah ele disse que o homem sorriu pra ele que ele tinha dentes amarelos e que o olho dele era muito branco o júri viu todas as fotos dos itens encontrados dentro da Van e eles também ouviram algumas testemunhas que viram a Van Branca do Roy estacionada na beira da estrada exatamente no lugar onde encontraram o corpo da Sarah 16 dias depois o júri também ouviu um pouco sobre a rotina e a vida solitária do Roy ele era divorciado ele teve apenas um filho e ele tinha uma rotina de ir no mesmo restaurante todas as noites pra jantar e ele pedia sempre a mesma coisa que era um hambúrguer e duas xícaras de chá e ele comia todos os dias lá e sempre sozinho o julgamento durou quatro semanas e o Roy foi considerado culpado em 12 de dezembro ele recebeu sentença de prisão perpétua com pena mínima de 50 anos ele também foi transferido para o HM Prison Wakefield onde ele está até hoje o juiz Justice Curtis de primeira instância disse que esse caso se tratava de um caso raro em que a vida deveria significar vida ele também descreveu o Roy como sendo um homem mal o pesadelo de todos os pais o juiz concedeu a Deborah Bray a mulher que encontrou os sapatos da Sarah 500 libras de fundos públicos pela entrega dessa prova forense que forneceu à polícia o necessário para prender o Roy o detetive e o inspetor Paul Williams fala que a sua estratégia ousada de questionar criminosos sexuais pode ter tido grande importância na preservação das provas então ele explica que por conta dele ter tido essa ideia logo no início no dia seguinte eles já bateram na porta dele o Roy com certeza não estava esperando que a polícia fosse até a casa dele e que ele já se tornasse meio que uma pessoa de interesse no início da investigação do caso da Sarah então basicamente ele não teve nem tempo de se livrar das provas ele poderia ter se livrado da van e de todas as evidências e que também por conta do histórico do Roy se ele não tivesse sido ligado ao caso logo no início ele poderia ter atacado novamente uma coisa muito interessante também é que os crimes que o Roy tinha cometido antes não foram revelados para o júri e nem para a imprensa só foram revelados depois da condenação dele e a promotoria decidiu fazer isso para que o júri julgasse ele apenas pelo caso da Sarah porque se ele estivesse em contato para eles todas as acusações que ele teve antes isso poderia afetar no julgamento e aí o Roy poderia ter recorrido a sentença dele dizendo que foi tudo baseado em crimes anteriores ao caso da Sarah e que isso afetou o julgamento então eu achei que foi uma coisa bem inteligente que eles fizeram então quando essa informação foi revelada de que o Roy era um criminoso sexual reincidente as pessoas ficaram muito chocadas especialmente a família da Sarah porque eles achavam que se a polícia pelo menos monitorasse essas pessoas esses tipos de criminosos provavelmente a Sarah estaria viva e com tudo isso um jornal decidiu divulgar 50 nomes de criminosos sexuais para que as pessoas soubessem quem eles são em entrevista coletiva a mãe da Sarah disse que agora ela poderia descansar em paz e eles queriam garantir que esse tipo de situação parasse de se repetir tantas vezes quando alguém é liberto da prisão por crimes sexuais mesmo existindo a possibilidade e todos em volta deveriam saber que o criminoso irá rescindir só que aí esses planos para identificar outros milhares de criminosos sexuais só foram descartados depois que pessoas inocentes foram atacadas tinham vários vigilantes reunidos em multidões que estavam prendendo homens identificados de maneira incorreta bem como pedófilos conhecidos famílias inocentes foram forçadas a deixar suas casas depois de serem acusadas de abrigar criminosos e uma mulher foi até alvejada porque seus vizinhos confundiram pediatra com pedófilo a polícia alegou que poderia estar colocando as investigações e as crianças em risco os pais da Sarah se juntaram ao jornal fazendo uma campanha para que houvesse uma mudança na lei e eles queriam que as pessoas tivessem o direito de saber sobre os criminosos sexuais que moravam em sua região quem lutava pela mudança na lei queria uma lei parecida com a Meghan's Law que é uma lei norte-americana e eles queriam trazer a versão britânica que se chamaria Sarah's Law mais de um milhão de pessoas assinaram uma petição para que a lei acontecesse uma estátua de bronze fica nos jardins da escola primária da Sarah em sua cidade natal em Hirsham e a escola comprou essa estátua para homenagear a curta vida da Sarah o Michael pai da Sarah liderou essa campanha para que a lei fosse aprovada junto com sua esposa mas em 2003 o casal se separou eles disseram que todo o estresse causado pelo desaparecimento e morte da Sarah afetou negativamente a relação deles o Michael inclusive entrou em uma forte depressão e alcoolismo a Sarah deu à luz a mais uma menina um pouco tempo depois da separação em 2004 ela escreveu um livro em que ela detalha a morte de sua filha e as consequências disso a família recebeu 11 mil euros da autoridade de compensação de lesões criminais e a Sarah disse que isso era uma piada doentia em 31 de dezembro a Sarah recebeu um prêmio por seu trabalho para manter as crianças seguras no ano seguinte uma semana antes do natal ela teve um derrame causado por um aneurisma cerebral e ela passou por duas cirurgias em dois dias mesmo assim ela continuou lutando para que a Sarah's Law acontecesse em 2010 a pena mínima que o Roy precisava cumprir foi reduzida de 50 para 40 anos e a família se revoltou com isso porque existe a possibilidade dele ainda estar vivo se ele for solto com mais de 80 anos e ele ainda pode fazer mal a outras crianças o pai da Sarah foi preso por 16 meses porque ele atacou seu irmão com um copo em dezembro de 2011 durante um incidente de embriaguez no mesmo ano a Sarah's Law foi implementada na Inglaterra e no país de Gales no primeiro ano em que a lei estava ativa a polícia recebeu mais de 1.600 inquéritos e pôde proteger 200 crianças nesse processo dois anos depois a BBC informou que 700 pedófilos foram identificados através de 5.000 inquéritos a lei da Sarah permite aos pais que eles possam solicitar informações sobre alguém que tenha contato com seus filhos para descobrir se essa pessoa tem alguma condenação por crimes sexuais a polícia pode dar essa informação aos pais em sigilo a mãe da Sarah guarda até hoje alguns itens da filha incluindo livros coisas que ela gostava muito e ela também guarda em uma caixinha uma mechinha de cabelo da Sarah e a morte da Sarah também foi muito traumatizante para os irmãos dela o Luke que falou para ela no momento que ela disse que ia voltar para a casa dos pais ele falou para ela para ela ir embora então ele estava bravo com ela então ele disse que isso assombra ele até hoje que ele teve pesadelos com isso até hoje ele disse que até hoje ele não consegue dormir muito porque ele fica criando cenários na cabeça dele que nunca existiram e que ele tem muito medo do que ele vê nesses cenários o outro irmão da Sarah que viu a Van o Lee ele disse que ele se culpou muito no início pensando em milhares de coisas que ele poderia ter feito para proteger a irmã só que na época ele tinha só 13 anos então não é uma coisa que nenhuma criança espera que vai acontecer então ele não teve culpa de nada ele fala que até hoje ele acha que não vai existir um dia em que ele realmente vai superar tudo que aconteceu em 2014 o pai da Sarah o Michael foi encontrado morto em sua casa em Kent ele morreu aos 45 anos e a causa da morte segundo o médico legista foram de causas naturais como eu disse ele sofreu muito depois da morte da filha ele se culpava muito então ele sofreu com alcoolismo e depressão já a Sarah ela se tornou a primeira comissária de vítimas da Grã-Bretanha pelo seu trabalho com as crianças os policiais que trabalharam no caso dizem que ela é a mulher mais resiliente que eles conhecem ela pensa na filha todos os dias e ainda se refere a ela como uma criança de 8 anos ela observa nos outros filhos como poderia ser a aparência da Sarah e sabe exatamente como sua personalidade seria ela diz que quer se lembrar para sempre da Sarah como a garota doce e amável de 8 anos já o Roy ele poderá ser solto da prisão quando ele tiver 82 anos isso vai ser em 2041 em 2002 ele foi atacado na prisão por outro preso que usou uma navalha e deixou uma cicatriz de 15 centímetros no rosto dele em 2011 foi atacado novamente mas não teve ferimentos graves em 2018 dois presos desfaiaram ele mas ele sobreviveu sem ferimentos graves e por conta de todos esses ataques ele passa a maior parte do seu tempo dentro da sua cela até hoje ele é um homem bastante odiado por toda a sociedade britânica esse é um caso que é muito conhecido lá então é um caso que volta e meia as pessoas lembram dele é muito famoso ficou muito na mídia por muito tempo ele foi um desses casos que realmente tem muita cobertura da mídia e que sai em todos os lugares então quero muito saber o que vocês acharam me contem aqui nos comentários não esquece do like que me ajuda muito na divulgação do vídeo e também me segue nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela para vocês me acompanhem por lá e é isso eu vejo vocês amanhã e aí Amém.